Um surfista brasileiro morreu enquanto surfava em Nazaré, Portugal. O homem morreu após sofrer uma queda ao praticar surf rebocado na Praia do Norte, informou em nota a Autoridade Marítima Nacional. Segundo fontes locais consultadas pela agência France Presse, a vítima seria Márcio Freire, um dos veteranos do surf de ondas gigantes. De acordo com as fontes, as condições do mar nesta quinta-feira não eram particularmente perigosas. A cada inverno, a Praia do Norte é invadida por surfistas. Essa praia oferece condições excepcionais para surfar ondas gigantes, em razão do fenômeno geológico chamado Cânion de Nazaré, uma falha submarina de 170 quilômetros de extensão por 5 quilômetros de profundidade, na qual a ondulação do Oceano Atlântico se precipita antes de ser empurrada para a superfície até chegar à costa. Vários acidentes foram registrados no local, desde que o americano Gerd McNamara o revelou para a comunidade de surfistas de ondas gigantes no começo dos anos 2010, mas nenhum tinha sido fatal até esta quinta-feira.